Vem aí o maior e jornal da maior e melhor jornal da TV brasileira, o Jornal da Record. E eu volto amanhã às 5 para as 8 da noite. Boa noite, Rio, e até lá. Olá, boa noite. O Jornal da Record começa com os desafios da população que vive às margens do Rio, na maior cheia do Amazonas. Imagens impressionantes que a gente vai mostrar agora, né, Lu? Incríveis mesmo, Ana, porque são casas que viram barcos. O gado simplesmente foge da enchente viajando de balsa. Na verdade, balsa, rio acima e até um futebol, só que dentro d'água. A reportagem é de Rodrigo Viana.